Olá, boa tarde. Você confere agora as principais notícias de Três Lagoas e também da nossa região do Bolsão no Perfil Notícias. Faltando praticamente dois meses para o Natal, os lojistas de Três Lagoas já estão montando suas vitrines para chamar a atenção dos consumidores e arrecadar mais que o ano passado. Com um investimento de quase 400 mil, acontece na próxima sexta-feira a reinauguração da Agência Central dos Correios em Três Lagoas. O prédio, considerado antigo, com 60 anos, ganhará uma nova pintura interna e externa, além da substituição de pisos, forração de teto, rede elétrica e hidráulica. Dois dos cinco agentes municipais de trânsito já foram habilitados pelo Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul e credenciados pelo Departamento Municipal de Trânsito e Sistemas Viários para autuar motoristas e infratores no município de Três Lagoas. A habilitação e credenciamento dos dois agentes para o exercício pleno de suas funções foi possível após o cumprimento de exigências do DETRAN de Mato Grosso do Sul. Em pouco mais de três semanas, a maior fábrica de celulose do mundo, instalada aqui em Três Lagoas, começará sua produção. Com 98% das obras concluídas, foram empregadas 40 mil toneladas de aço, 35 mil toneladas de estrutura metálica, 200 mil metros quadrados de áreas pavimentadas, 9 milhões de metros cúbicos de volume de terraplanagem, 350 mil metros cúbicos de concreto lançado, 12 mil trabalhadores no pico da obra, 463 empresas parceiras que atuaram no projeto, quase 5 milhões de refeições servidas e 50 mil crachás emitidos. Na manhã de ontem, a polícia militar de Três Lagoas recuperou dois carros que haviam sido furtados, um em São José do Rio Preto e outro em Andradina. Os suspeitos foram presos. Agora vamos falar o que aconteceu na região do Bolsão. No começo da tarde de ontem, a polícia civil de Aparecida do Tabuado prendeu o popularmente conhecido Caladão, de 28 anos, por receptação. Os policiais também recuperaram o veículo Fox, que foi roubado em Ribeirão Preto em abril deste ano. A empresa de saneamento de Mato Grosso do Sul fará licitação para a execução de obras de ampliação do sistema de esgotamento sanitário do município de Chapadão do Sul. Os recursos são da própria Sane Sul e o valor de referência para as obras é de mais de 9 milhões. A licitação será do tipo concorrência pública e será aberta no dia 7 de novembro, às 9 horas. A Polícia Militar Ambiental atuou nesta segunda-feira uma proprietária rural em Cacilândia por erosões em sua fazenda. As degradações foram encontradas em uma área de pastagem com mais de 2 hectares. A multa aplicada foi de 15 mil reais. O Perfil Notícias de hoje fica por aqui. Para mais informações, você pode acessar perfilnews.com.br. Obrigada e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E derrotações e Legendas por Quintena Coelho